Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos começar uma série de programas sobre contratações e pagamentos pela internet. Um tema bem interessante, está mais agora, férias e depois final de ano, muita gente viajando, comprando pela internet. E quem está aqui com a gente para esclarecer algumas de nossas dúvidas é o professor Tiago Jazzi. O professor Tiago é advogado e professor de processo civil do curso de direito da Unifil. Professor Tiago, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Danilo. Eu agradeço pelo convite. Já tentamos algumas vezes, né? Sim. E agora deu certo, graças a Deus. Tiago, em relação ao primeiro tema, a gente programou aqui, cancelamento de viagens pela internet. Alguns relatos, a gente tem acompanhado algumas, até na mídia, algumas situações em que a pessoa vai e compra, viagem, o preço está bacana, está interessante, vai lá e compra, se programa, tira férias para poder fazer a viagem e ali, de repente, a viagem é cancelada. O que dá para fazer nessa situação? O que é possível resolver ali de imediato? Não tem jeito, o cara perdeu as férias? O que ele pode fazer nessa situação? Essa situação, Danilo, é bem triste para quem vivencia, né? Para nós do direito, acaba sendo cotidiana no conhecimento de alguém que passou por isso, que fez uma aquisição, que comprou. O que acaba acontecendo? Normalmente as aquisições são nos sites promocionais. Dificilmente acontece nessas situações na companhia aérea. Se a pessoa vai e compra direto na companhia, às vezes é um pouco mais caro, mas quando existe cancelamento, é mais fácil de resolver ou ele já disponibiliza um voo logo em seguida, algo assim, né? É. A gente começa a perceber que existe uma fuga da lógica do comércio. A gente não pode esquecer que a venda de produtos, a venda de serviços de viagem é um comércio. Então, assim, existe lá uma companhia aérea que paga, cobra por isso, entrega esse serviço de traslado, né? De viagem. Existe uma agência de turismo que eventualmente paga para a companhia aérea, que também precisa receber alguma coisa. Então, depende da forma que você for comprar. Você pode comprar direto com o site da companhia aérea, vai ser o jeito mais seguro, provavelmente. Não quer dizer que ser o jeito mais seguro não pode acontecer algum problema, né? São voos, voos depende do clima, depende de se vai ter a quantidade de gente suficiente dentro do avião naquele dia para poder realizar a viagem, para ser rentável e a viagem se pagar. Então, a companhia aérea sempre vai ser mais segura. A agência de turismo, e nós temos agências de turismos físicas, né? Sempre tivemos, você vai no shopping, tem uma agência de turismo, na sua cidade lá tem, no centro tem uma agência de turismo, também é uma forma um pouco mais segura e mais palpável para o consumidor porque é físico. Então, se deu algum problema, eu pego o meu sapato e vou lá na frente do balcão tentar resolver. O que acaba acontecendo, o que a gente tem visto noticiado nas mídias sobre essa situação de viagem são essas viagens promocionais por agências de turismo eletrônicas, agências de turismos virtuais, que não tem uma sede, que não tem lá no shopping da sua cidade, no centro da sua cidade, no comércio da sua cidade, uma portinha lá, um local. Então, o que a pessoa faz? Ela entra pela internet, tem lá, no Brasil tem umas quatro companhias, tem uma que se popularizou mais recentemente justamente por esse tipo de problema, são companhias antigas, não são, não foram criadas agora, não foram criadas, são companhias que têm mais de 10 anos de trabalho, muitos já compraram coisas por eles, já conseguiram fazer viagens por eles, só que eles de fato praticam o preço muito menor, inclusive que o preço da própria companhia aérea. Então, aí você foge da lógica. Se a companhia aérea, que é a forma mais pura de você fazer a contratação, mais direta de fazer a contratação, pratica, vamos supor, vamos jogar valores aqui só para a gente exemplificar, pratica um preço de 5 mil reais para emitir uma passagem de viagem, essa agência de turismo que vai ter que repassar dinheiro para a companhia, então, assim, do dinheiro dela não é tudo para ela, vai ter que pagar a companhia, pratica um preço de 800 reais, 600 reais, o que fica muito mais democrático, no sentido de qualquer um conseguir se programar para fazer essa viagem, mas com certeza fica muito mais arriscado. O que nós temos? Nós temos uma sequência de riscos que podem ser diminuídos, talvez não retirados, eu acho que qualquer advogado vai falar assim, não tem como eliminar todos os riscos possíveis, né? Se houvesse, a gente não tinha processo rodando, mas vão haver formas de você diminuir o risco, evitando que te dê problema. Então, comprou uma passagem por uma empresa pela internet, que não tem balcão físico, antes, talvez, de você conseguir fazer essa programação toda familiar, de já programar as férias, já avisar o seu empregador que eu vou entrar de férias, ou já gastar outros valores, prevendo a viagem, prevendo estar no local de viagem, talvez seja necessário, já que você adquiriu um pacote promocional que tem esse risco já envolvido no preço, e a gente percebe na precificação que é um risco grande, talvez seja necessário você esperar, pelo menos, emitir o bilhete da passagem. A partir do momento que você faz essa compra para um site de pacote promocional, e chega um dia específico na tua contratação que tem que ser emitido o bilhete da passagem, a partir do momento que emitir esse bilhete, a responsabilidade dessa entrega da viagem passa a ser, ou a ser também, da companhia aérea. Então, o que acontece? Normalmente, o cara faz a compra, daí está escrito lá nos termos de compra, vai ser emitida a passagem um mês antes da viagem. Aí, eu quero fazer toda a minha programação, porque custa e tal, é caro, então, eu vou fazer toda a minha programação, já comprando um pacote no local, comprando um passeio, gastando em dólar, gastando em euro, gastando em real, o que for. E não está nem com o bilhete de passagem na mão, com o bilhete emitido pela companhia. Então, assim, espere antes, já que você está comprando com esse risco, espere antes de fazer qualquer tipo de nova contratação, de nova programação, a emissão dos bilhetes. Uma vez que você tem o bilhete, aí você vai responsabilizar também a companhia aérea. Antes disso, a companhia aérea nem sabe o que você comprou. Entendi. E aí, se antes disso tiver algum problema, você vai tentar resolver com quem te vendeu ali, com quem foi o comerciante disso. E aí, como é tudo virtual, fica muito mais difícil. Exatamente. E aí você corre um grande risco de ter um prejuízo, e não conseguir ter o ressarcimento com facilidade. Não só o prejuízo, a gente vê muito não só o prejuízo financeiro da compra, mas também o prejuízo de expectativa, né? No oral, vamos dizer assim. Não só o prejuízo material, mas o prejuízo moral, né? Então, a gente conhece pessoas que fizeram lá compras de viagens internacionais para ir em destinos que são sonhos de vida, e já compraram as outras coisas de lá. Chega em cima da hora, chega um mês antes, não tem esse bilhete, né? Essa passagem emitida. É bom lembrar que mesmo, independente do risco ou não risco, ou do momento atual dessas companhias de turismo eletrônico, né? Virtuais, que sempre foi demonstrado no termo de contratação dessas passagens, que é uma passagem promocional, que é uma viagem promocional, que pode ter cancelamento. Então, assim, se você tem uma agenda fixa, que você não consegue fazer essa maleabilidade, você também está assumindo um risco de dar errado. Esse tempo pode ter cancelamento, quer dizer que eles podem reagir, é uma data diferente. Perfeito. Dentro da janela de promoção ali que surge. É para ser feito dessa forma. Lógico, a gente tem visualizado no último ano muitos abusos, não são alguns, né? Muitos abusos que implicam aí uma ausência ou uma diminuição da boa-fé da companhia, da agência de turismo, né? Entendi. Que tem que ser programado para evitar danos também. Ou seja, essa dica aí, a gente vai fazer um intervalo, mas essa dica que você deu é importante. começar a fazer a programação com o bilhete emitido, né? Perfeito. Porque eu também faço as compras e não presto atenção nisso. Então, a gente começa a fazer várias coisas antes do bilhete estar emitido. Porque a gente, né? Todo mundo fala, esse aqui deu certo, deu certo, pode confiar e tal. Mas tem sempre o outro que fala, ó, para mim não deu, para mim não deu, para mim não deu problema, né? E aí ter esse cuidado de esperar a emissão do bilhete para você começar a comprar passeios, outras coisas. Perfeito. Quando você compra direto com a companhia aérea no site, às vezes você paga até mais caro. Só que o bilhete se emite na hora. Então, aí você sabe, naquele dia eu tenho uma viagem programada. Entendi. Pessoal, vou chamar o intervalo rapidinho, a gente volta já, com um pouco mais de dúvidas e perguntas sobre essas questões de compras, pagamentos, contratações pela internet. Não sai daí, a gente volta já. Oi, gente, meu nome é Júlia Bicas e toda semana no VIP eu apresento para você o que há de mais completo em eventos, moda, beleza, arquitetura, decoração. Mas, a partir de agora, você pode acessar a gente através do nosso site utv.tv.br, acompanhar toda a nossa programação do seu telefone celular, do seu computador. Gente, o TV mais perto de você. Acompanhe tudo o que rola na nossa programação pelas nossas mídias sociais, Facebook ou Instagram. O TV mais perto de você. Olá, estamos de volta com o programa Direito Unifio aqui na UTV. Nós estamos falando sobre contratações, pagamentos pela internet. No primeiro bloco, o professor Tiago, que está aqui com a gente, explicou a questão das viagens, né, professor Tiago? Isso. Essa questão de dicas, até para ter um pouco mais de segurança na hora de contratar, enfim, para não ter tanto problema com o cancelamento, né? Agora, a questão é o seguinte, né? Nós começamos a falar disso no primeiro bloco. Existe alguma forma de você conseguir o ressarcimento, de trocar essa passagem? Porque você deu a entender no primeiro bloco que eles fazem o cancelamento e depois eles vão tentar remarcar para uma outra data promocional. Dificilmente eles vão te cancelar e te deixar no prejuízo se são essas agências mais antigas que você falou, que já estão há algum tempo. mas imaginar que eu não posso, né? Ou, sei lá, o que é possível fazer nesse caso? Eu tenho que aceitar a troca porque está no contrato? Sim. Como é que fica isso? É, aí no Brasil, quando a gente faz essa compra pelo Brasil, também é interessante a gente parar para pensar porque o pessoal das viagens, né? O pessoal que é habituado com viagens já começou a entender já há algum tempo que determinados tipos de viagem vale a pena você comprar como se você estivesse lá fora e não aqui dentro. Ah, tá. Desse a gente vai deixar para um outro dia para fazer a conversa. Mas pegando esse objeto que a gente está falando, estudando, das agências de turismos virtuais, né? que fazem a venda desses pacotes promocionais e eventualmente a gente vê na mídia que está dando problema, o que acaba acontecendo? Se já teve um bilhete emitido, né? E houve uma falha nessa prestação de serviço, nessa entrega da viagem em razão de não ter aeronave, não ter avião no dia da viagem ou não teve tripulação no dia da viagem, teve atraso porque uma conexão ia acontecer e não aconteceu e atrasou, coisas que são cotidianas em ambientes de aeroporto. Se isso acontecer, o risco, o dano, né? Ou a justificativa do ato que gerou esse dano para o passageiro é da companhia aérea. Então foi ali um imprevisto ou uma falta de programação, né? Da companhia aérea. A gente aplica o Código de Defesa do Consumidor e a remarcação, a não entrega do teu serviço dentro do prazo ali estabelecido implica para o consumidor um direito de cancelamento, né? É diferente de um produto que vem com defeito, a compra do celular e a tela veio quebrada. Eu posso arrumar aquela tela e o meu produto está inteirinho. A prestação de serviço, principalmente de viagem, eventualmente você tem ali uma programação de datas. Então, uma vez emitido a passagem, você tem aquela programação de datas. Deu algum problema nessa programação de datas? É direito do consumidor ter o cancelamento. E a responsabilidade é da companhia aérea? É, dos dois. Dos dois. Porque se ele fez a compra pela agência de turismo, ela entra dentro do que a gente chama de cadeia de negociação. Entendi. O interessante de pensar nessa história do bilhete é porque se já tem o bilhete, você tem uma outra empresa muito mais consolidada também para te responder. Se não tem o bilhete ainda, comprei nem emitir o bilhete. Chegou na data, não teve a viagem. Aí eles entram em contato comigo e falam assim, ah, eu vou marcar para o ano que vem. Você pode tentar escolher outra data. Também é direito do consumidor, tendo em vista que naquela data não tem que cancelar o pacote. Tem que ter multa, não tem que ter multa. Se o cancelamento foi a pedido do consumidor, independente da entrega da viagem, pode haver uma multa contratual. Para o consumidor pagar. Para o consumidor pagar. Normalmente o mercado fica em torno de 3%, 30%, 20% do valor. Se não houve o cancelamento pelo consumidor, então o consumidor só cancelou depois que chegou a data da viagem e a viagem não foi emitida o bilhete e tudo mais. Não pode ser cobrado multa. Aí se houver a cobrança de multa, é uma cobrança irregular. E quando a empresa que cancela ou ela descumpre algo, aí a multa ela que paga, aí ela repara os danos materiais, morais, aí envolve outras coisas também. Pela contratação, eu dei uma estudada nos contratos dessas empresas, eles não prevêem multa para eles. Porque eles que fizeram a contratação, então eles não vão colocar. Só que não é porque não está no contrato que o consumidor não tem esse direito. Então uma vez que o consumidor compre que a empresa dentro de um prazo específico não informou a ele por e-mail, pelo aplicativo, que está com dificuldades de fazer a remarcação daquela, fazer a compra daquela passagem. E chegue muito próximo ao dia, quanto mais próximo ao dia chegar, maior é aquela expectativa de conseguir viajar. Então provavelmente vai gerar o que a gente chama de danos morais, que são lesões a direitos nossos não patrimoniais. Lesões à minha expectativa, lesão... Extra patrimonial, um exemplo. Ao tempo que eu perdi planejando essa viagem, coisas nesse tipo. Então na verdade, se não foi emitido o bilhete ainda, eu consigo responsabilizar só a agência por prejuízo. Perfeito. Se já foi emitido o bilhete, eu consigo a agência e a companhia. Perfeito. É isso. Ficar atento em relação a isso também. E para a gente, bem rapidinho, nós temos até... você está fora, você viajou, está fora do Brasil aí e aí você contrata um hotel, chega lá, não tem vaga. Como é que fica? A pessoa chora, nesse caso. E volta embora ou contrata outro. Tem até um meme da internet que fala assim, o que eu faço com isso? Fica triste. Aí é o pior cenário possível, Danilo. O pior cenário de fato possível, não em questão de direito. Mas por que de fato? Porque quando você está fora do país, você está em um ambiente, querendo ou não, hostil para o Brasil. brasileiro, você não está na sua legislação, você não tem advogados que são brasileiros, da sua confiança, você não tem uma série de respaldo do nosso aparelhamento do Código de Defesa do Consumidor, do sistema consumerista, para protegê-lo. Então, se acontecer, qual que é a saída lá? Você consegue exigir, sei lá, fui para a Espanha, cheguei lá, meu hotel não está comprado. A empresa que ficou de fazer a contratação não contratou. eu consigo exigir da empresa que faça? Você consegue tentar, eu não vou falar que você consegue exigir, porque talvez não dê certo. Então, você pode telefonar, usar os canais, de atendimento, e-mail, o canal que for, aconselho, enquanto advogado, se você for vivenciar uma situação dessa, guardar essa documentação, então, mandou mensagem, tira print, mandou e-mail, fica guardado na caixa de e-mail, porque talvez isso vai ser importante para você no seu retorno ao Brasil. Não tem como a gente, em uma viagem rápida dessa, em poucos minutos, em poucas horas, conseguir um caminho jurídico no Brasil para fazer, cumprir lá fora. Entendi. A pessoa vai ter que ter um plano B. Então, fez essa contratação dessa forma, pesquisa, além do teu pacote, pesquisa preço de hotel, preço de Airbnb, outras formas de acomodação, que você possa realizar o pagamento num plano B. Voltando para o Brasil, se você fez essa compra de empresa que tem alguma sede brasileira, você vai poder buscar teu ressarcimento. Entendi. Então, no Brasil, quando retornar, aí você vai buscar seu ressarcimento com todos os danos e todas as comprovações dos custos que você teve lá. Gente, muito obrigado, Sr. Thiago. Nós estamos esgotados no tempo aqui, obrigado pela sua participação. Nós vamos ter mais dois programas sobre isso, tá? Eu só quero lembrar que pós-graduação na Unifil, se você quer fazer uma pós-graduação em Direito, vem para a Unifil, nós temos inúmeras opções. O preço que cabe no seu bolso, a qualidade você já conhece. Continue aí, Deus abençoe, até mais, continue a nossa programação. Música What? Música Música